Você já parou para pensar o que notícia sobre o cotidiano dos espaços públicos podem nos revelar? Foram indagações como essas que deram origem aos boletins. São publicações decorrentes da coleta e análise de notícias vinculadas nas principais mídias da imprensa oficial, envolvendo o espaço público de diversas cidades da América Latina. É um projeto desenvolvido pelos pesquisadores do Observatório do Espaço Público. Quer saber o que foi notícia sobre o espaço público de diferentes cidades da América Latina? Mas em 2020, visando compreender as semelhanças e especificidades dos acontecimentos cotidianos em cidades latino-americanas, nosso foco voltou para Bogotá, Buenos Aires, cidades da Guatemala, Cidade do México, Lima, Rio de Janeiro, Santiago, São Paulo. Em um primeiro momento, os boletins registraram notícias de nove metrópoles brasileiras, como Belém, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Manaus, Porto Alegre, Recife e Salvador. A coleta de notícias é sistematizada em categorias como acessibilidade e mobilidade, esfera pública do cotidiano, esfera pública política, infraestrutura, mobiliário, paisagem, segurança e violência, vegetação e espaços públicos e privados. Entre 2017 e 2020, nós já realizamos seis edições dos boletins. E vem mais por aí! A próxima edição sai ainda esse ano, em 2021. Os boletins são uma ferramenta de compreensão de distintas realidades urbanas. Eles possibilitam uma visão panorâmica e atualizada dos conflitos, dos ajustes e avanços dos espaços públicos dessas diferentes metrópoles. O Observatório do Espaço Público da Universidade Federal do Paraná é composto por pesquisadores de várias áreas do conhecimento. Nosso time abrange docentes e discentes da graduação e da pós-graduação. Os trabalhos se concentram no estudo das questões que emanam do espaço público, observando especialmente o cenário brasileiro e latino-americano. Atuamos em ensino, pesquisas, eventos e extensões, visando sempre a promoção da ciência nacional, a democratização do aprendizado e o contato com a comunidade interna e externa à universidade. Abertura do Espaço Público e do Abertura do Espaço Público O que é isso?